O seu peito passou o tempo, mas eu nunca esqueci Deixa eu botar a sua mistura, eu me perdi, deixa eu falar você e me Meu coração, tudo no meu é desolto, eu nunca esqueci Assim, 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 assim O que dá, celebra, amor, e vem pra gente na palma da mão Este é o seu peço, meu show, por que você ganhou meu coração As pessoas, têm minha escola, amor, e vem pra gente na palma da mão Este é o seu peço, meu show, por que você ganhou meu coração